E grandes veículos internacionais já realizaram os primeiros reviews da linha iPhone E16, incluindo os modelos iPhone E16, 16 Plus, Pro e Pro Max. Esses aparelhos ainda não chegaram ao Brasil, com a pré-venda marcada para o dia 24 de setembro. E aí, é claro que nós traremos as nossas impressões também. Nossa, quase engasguei. Em nosso site, nós fizemos uma matéria mostrando o que alguns analistas estão achando do aguardado smartphone da Apple. Primeiro, no visual. Os novos iPhones mantêm o design tradicional, mas agora com opções de cores mais vibrantes, principalmente para os modelos iPhone 16 e 16 Plus, como destacou o The Wall Street Journal. A cor azul ou ultramarine é uma das favoreitas. Um dos destaques mais mencionados é o botão de controle de câmera, que simula um botão físico de disparo, permitindo ajustes rápidos como zoom e exposição. E ainda, a gravação de vídeos ao ser pressionado por mais tempo. Acesse o QR Code que está na sua tela e veja a repercussão do lançamento fora do Brasil. E a resposta para um dos maiores mistérios do universo pode estar em Marte. E a ciência vai passar a monitorar o planeta vermelho ainda mais de perto. Vamos ver. Cerca de 80% de tudo o que há no universo é composto de matéria escura, que não pode ser observada diretamente. A teoria por trás desse intrigante elemento cósmico foi proposta para explicar os efeitos gravitacionais que ele exerceria sobre galáxias e estrelas. É como se algo invisível mexesse no tabuleiro do universo. Físicos vêm tentando detectar essa matéria escura com instrumentos na Terra, geralmente assumindo que ela existe na forma de partículas exóticas que podem se desintegrar em partículas observáveis. No entanto, esses experimentos até o momento não tiveram sucesso. Uma teoria alternativa que voltou a ganhar força propõe que a matéria escura é composta de buracos negros primordiais. Esses buracos negros seriam bem menores que os formados pelo colapso de estrelas e teriam surgido nos primeiros momentos após o Big Bang. Apesar de microscópicos, eles teriam uma densidade enorme, sendo comparáveis em massa aos maiores asteroides do Sistema Solar. O estudo sugere que, se a hipótese estiver correta, esses objetos podem passar pela nossa vizinhança cósmica pelo menos uma vez a cada década. Ao explorar essa possibilidade, uma equipe do MIT fez cálculos para entender o impacto que um buraco negro primordial teria se passasse perto de planetas e luas. O estudo estimou que esse sobrevoo poderia gerar pequenas oscilações nas órbitas dos corpos celestes. E com a tecnologia atual, a ciência poderia notar mudanças em Marte. Simulações indicam algo em torno de um metro ao longo de alguns anos. Os cientistas possuem dados extremamente precisos sobre a distância entre Terra e Marte, com uma margem de erro de cerca de 10 centímetros. Eles aproveitarão essa precisão para buscar um efeito sutil. Se o encontrarem, isso pode reforçar a ideia intrigante de que boa parte da matéria escura consiste em buracos negros primordiais formados em menos de um segundo após o Big Bang e que tem circulado pelo universo há 14 bilhões de anos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá.